Salve, salve, você que acompanha o Papo de Maromba! Como podem notar, ao lado do revolucionário Félix, que hoje veio atendendo a vários pedidos. Félix, muita gente tem dúvida na hora de comprar o suplemento, né? É, Alan, a gente até já gravou um vídeo, acho que o ano passado, falando sobre isso. Mas, infelizmente, a quantidade de consumidores que vem entrando no mercado é muito grande. São pessoas iniciantes, são pessoas que procuram, hoje, com esse mundo da informação, com laudo, com tudo, procuram se ater a produtos de qualidade. E, infelizmente, alguns produtos importados prometem uma falsa qualidade. Eu quero deixar claro que esses produtos importados, alguns até que nós vamos citar, o culpado não é a importadora e não é a marca que os fabrica, mas sim a Anvisa. E nós vamos explicar isso aqui para vocês. Mas só fala uma coisa para mim, você vai citar nomes? Citamos nomes de algumas, várias marcas. Não vai ter uma cartinha para mim mais. Não, não, a gente está deixando claro que a culpa não é do importador, a culpa não é da marca, mas sim da legislação que nós temos no nosso país. Isso, isso e muito mais. Ah, outra coisa, será uma série de com três vídeos. Neste primeiro bloco aqui, o Félix vai explicar como comprar um termogênico e as principais diferenças. Será que o americano é melhor? Qual que é a diferença dentro do pote do nacional? Então, isso e muito mais aqui no Papo de Maromba, que está de volta de Casa Nova. Então é isso, senhor Félix Bonfim. Vamos especificar aqui então, termogênico e uns packs, os famosos multivitamínicos, aqueles que vêm em sachê. Qual a principal diferença do americano, Félix? Gente, o que tem que ficar claro para o consumidor, o consumidor tem que entender o seguinte, os termogênicos importados que vêm no Brasil, packs importados das mais várias marcas que existem e que são famosas e conceituadas pela sua qualidade, infelizmente não é o mesmo que é vendido aqui no Brasil. Então, por exemplo, nós vamos pegar alguns produtos importados que são de renome internacional, mundial, entendeu? E são colocados no Brasil. É o caso, por exemplo, de um Hemorrhage, é o caso de um Animal Pack, é o caso de um Lipocytes, é o caso de vários outros termogênicos e até mesmo pré-treinos que entram no Brasil dizendo ser importado. Na verdade, o que acontece, Alon, e consumidor? Vamos partir para a parte de packs, os termogênicos, em geral importados no mercado. O Animal Pack é um bom produto? Ele é excelente, é um produto que está no mercado desde os anos 80, que vários fisiculturistas o consomem, tem uma formulação que foi estudada antes de ser iniciada, ser lançada no mercado, para melhorar o sistema imunológico, para ser utilizado por fisiculturistas. Ele é bem rigoroso, né? Exato, a concentração de aminoácidos, a concentração de polivitamínicos, de minerais, no Animal Pack original, ela é extremamente alta. Se nós analisarmos pela questão da Anvisa, a Anvisa, ela não libera nenhum polivitamínico mineral que tenha mais de 100% da IDR, ou seja, a gestão diária é recomendada. Recomendada, isso que é importante a gente dar aquela frisada, é recomendada para você sedentário, para você comum, mas se você, vamos lá, precisa ser abrangente porque aqui é o papo de marombo, se você usa algum tipo de anabólico ou tem uma rotina de treino muito avançada, obviamente que isso vai mudar, o seu corpo vai precisar de muito mais. Com certeza. E aí que entra esse multivitamínico, chega até 10 mil, 3 mil por cento do valor diário. Alguns componentes do Animal Pack original chegam a 9 mil por cento. É muita coisa. 6 mil por cento da ingestão diária recomendada, a Anvisa, limita no Brasil em 100%. E um sachê. E detalhe, o Animal Pack, a história do Animal Pack, para muita gente que não sabe, na década de 80, quando os fisiculturistas estavam explodindo aí no mundo inteiro, a Universal lançou um produto para atender os fisiculturistas, certo? E daí que se deu a origem do Animal Pack, se divulgou no mundo inteiro, a linha animal da Universal nos Estados Unidos é realmente um sucesso, fantástica. Aqui chegou acho que dois ou três produtos. É, infelizmente. Da linha toda. Da linha toda no Brasil, acho que só tem o GH deles. O Pump. O Pump e o próprio Animal Pack. E alguns termogênicos famosos, como nós pegamos o caso do Lipo-6, o caso do... aquele outro famoso, o Oxelite. Oxelite. Que também são importados e são vendidos no Brasil. Comprovadamente, muita gente comprova o resultado desse produto, recomenda. Mas quando chega aqui, né, Félix? Justamente, quando chega aqui vira uma merda, certo? É. E essa culpa é de quem? E é o mesmo fabricante, não tem segredo. E essa culpa é de quem? É do fabricante? Não. É do importador? Não. Tem um nome, chama-se Anvisa. Por quê? Porque a Anvisa regulamenta que nenhum termo, no caso desses termogênicos que são vendidos lá fora nos Estados Unidos, na Europa, ou até mesmo aqui no nosso país vizinho, o Paraguai, esses termogênicos são originais. Porque a legislação nesse país permite que esses produtos sejam vendidos ao consumidor final. No Brasil, infelizmente, a Anvisa, através de toda a sua sabedoria, de todo o seu... Ela se coloca na frente... Desenvolvimento das pesquisas americanas. Se coloca na frente do próprio FDA, se coloca na frente das pesquisas dos cientistas, estudiosos americanos, europeus. Se o corpo brasileiro fosse diferente do... Enfim, os nossos estudiosos da Anvisa estão a anos luz dos Estados Unidos, estão a anos luz da Europa, para proibir que esses produtos cheguem ao Brasil. Então, quando esse produto chega no Brasil, no caso dos termogênicos, aí já entra um pouco de desinformação do consumidor. Isso, é para isso que a gente gravou esse vídeo. Para não dizer ignorante. Porque o consumidor tem preguiça de ler o rótulo do produto que ele compra, na maioria das vezes. Eu sei disso, porque já trabalhei com lojas durante muito tempo, e as pessoas têm a incapacidade de chegar, comprar um suplemento, seja ele qual for, se for uma proteína, um hipercalórico, um termogênico, um pré-treino, e ter a capacidade de ler o rótulo e entender o que está escrito ali dentro. No caso dos termogênicos como Lipo-6, Lipo-Black, e vários outros termogênicos que são vendidos no Brasil como importados, eles não passam de pura cafeína. E o que é pior, isso vem escrito claramente no rótulo... A gente não está generalizando não, realmente são todos. São todos, não é um ou outro não, são todos. E isso está claramente descrito no rótulo. E as pessoas fazem o quê? Tem a ignorância, não tem outro nome para mim, é ignorante, o cara que paga R$180,00... Prefim dizer preguiça de pesquisar. Que paga R$180,00, R$150,00 ou às vezes até R$200,00 em cafeína. Cafeína. Ou seja... Uma cafeína boa do mercado vai custar em torno de R$40,00 a R$50,00. Nós temos termogênicos aí nossos, nacionais, que giram na faixa que você encontra no mercado de R$40,00 a R$90,00. Excelentes termogênicos. Não, e a cafeína não seja um termogênico. Exato, ele é. Só que você está comprando gato por lebre, é simples assim. Os termogênicos nacionais são bons, ajudam? Ajudam. Termogênico nacional dá para se equiparar um termogênico americano, termogênico europeu, importado? Não, nem de longe. A realidade é essa. Não é pela falta de qualificação das empresas nacionais? Não, as empresas nacionais, todas, sem exceção, todas as empresas nacionais têm capacidade de competir com o mercado americano, com o mercado europeu. O problema que trava a empresa brasileira, a empresa nacional, perdão na palavra, é a porra da Anvisa, que não faz merda nenhuma. É uma merda mesmo, todo mundo sabe que a Anvisa é uma merda. A verdade é essa, eu provo que a Anvisa é uma merda. O mercado de suplementos está aí, jogado a mão de estelionatário, de aproveitador, de farinheiro e não fazem porra nenhuma. Isso é verdade. Então, resumindo, quando você compra um termogênico, você está comprando cafeína. Quando você compra termogênico importado é pura cafeína. Então, amigo, pare de ser idiota, pare de ser imbecil. Quando não, chá verde, vai ser um mix. Exato. Mas o que comprovadamente funciona é a cafeína. Pegue o suplemento, leia o rótulo. E se você quer comprar um suplemento, no caso termogênico, ou um PEC original, seja ele de qual marca for importado, infelizmente você só tem duas saídas. Na verdade, três. Aquele pequeno percentual, aquela faixa social do Brasil, que deve girar em torno de 5%, que vai chegar no meio do ano, agora no fim do ano, vai esticar as suas férias para Miami, para Nova York. E aí lá você vai poder comprar o seu termogênico original, o seu PEC original, correndo o risco de ser retido no aeroporto. Ser taxado aí. Ou ser taxado. Ou então, você vai ali do lado do nosso irmão, o nosso vizinho ali na fronteira. Os irmãos. Nos irmãos Paraguai, que lá você consegue comprar também o produto, correndo o risco de ser taxado, ou do produto ser apreendido. Apreendido. A quantidade que você traga, pode ser considerado tráfico de medicamento, vai entrar num monte de merda, um monte de coisa. E a terceira? A terceira opção seria, no caso, a importação através dos sites, que existem vários aí nas redes.com. Só que, infelizmente, para quem não sabe, a Receita Federal já tem um sistema que já está funcionando, se não me engano, desde setembro. E hoje, a Receita Federal consegue fiscalizar mais ou menos as importações informais em quase 80%. Tanto é que você vê que a quantidade de pessoas que vendiam produtos importados originais, produtos importados originais, vamos assim dizer, de modo informal, através da importação informal, diminuiu muito. Por quê? Porque hoje, praticamente, 80% de tudo que é importação informal, a Anvisa, não, desculpe, a Receita Federal entrou com um sistema, com um programa novo de rastreamento, que funciona e consegue detectar essas importações. Ou seja, a mercadoria vai para a averiguação, para ver se você pagou as taxas, ou seja, você vai ser taxado, você vai pagar lá 60%, 70% de taxa. Se o seu produto não tiver a val da Anvisa, você vai perder o produto. Muitas empresas.com não vão te devolver o dinheiro. Então, essas são as únicas três formas de você adquirir PECs e termogênicos originais. Porque a fiscalização local, ela funciona. O Félix mesmo, que tem a loja com porta, ele sabe. Os fiscais realmente visitam as lojas. Então, dificilmente você vai encontrar algum desses produtos em uma loja aí da sua cidade. Justamente. A primeira coisa que o fiscal faz, ele chega, a primeira coisa que ele vai ver são os dados da importadora, de quem você está importando, CNPJ, e tudo isso tem que estar descrito na rotulagem do produto. Caso não esteja, o produto é apreendido e o dono da loja ainda responde o processo na Polícia Federal. Esse produto é enviado para análise da Anvisa. Dá um rolo danado. Então, gente, o que a gente gostaria de falar para vocês aqui, basicamente, é isso. Termogênico, pré-treino, PECs importados no Brasil. De importado, ele só tem o rótulo e o preço. Porque o produto em si vai ser igual a qualquer outro suplemento nacional. Então, se você tiver que escolher entre pagar R$180,00 em cafeína, então compra lá um produto nacional que pelo menos vai pagar mais barato. ou você se arrisca em comprar no Paraguai, importar em algum site, ou trazer diretamente de fora quando você for fazer a sua viagem de férias ou negócios a Miami. Nesse lado de ano. Eu acho que... Você vai para Miami? Eu vou. É, um dia eu também vou. Eu pretendo um dia ir para Miami. Eu vou fazer férias, comprar algumas coisas. Eu sou desse lado da sociedade. É, eu não cheguei ainda, mas eu vou chegar. Então, bem amigos, aqui encerramos a primeira parte dessa trilogia que vamos explicar para você. No próximo programa, vamos falar agora sobre as proteínas, né, PECs? Justamente. O próximo programa em qual ela me chamou para participar, eu vou trazer para vocês as tabelas do preço de custo da matéria-prima que as empresas sérias pagam para fornecer um supermercado de qualidade a vocês. A gente quer criar um guia definitivo, tá? A ideia é realmente, se você tem dúvida, acessa aqui para o PECs vai clarecer. Ninguém melhor do que ele, né? Grupo Félix Bonfim. Tem muita novidade. Muita novidade em janeiro. Em janeiro vocês vão gostar. É. Nós vamos... Nós que eu digo, eu consegui através da iniciativa privada, um projeto, finalizar um projeto que já está quase finalizado. Eu vou mostrar para a Anvisa que há, sim, como fazer uma fiscalização efetiva com seno de qualidade através da iniciativa privada. E aí, assim, o que eu vou poder fazer? Vou contribuir com a nossa população brasileira. Os fiscais da Anvisa que não fazem porra nenhuma no mercado de suplemento, eu digo que não fazem porra nenhuma no mercado de suplemento, porque dos poucos produtos que eles analisaram e foram reprovados, poucos, poucos mesmo, foram reprovados, eles não tiveram a capacidade de acionar criminalmente as empresas na justiça e muito menos de fazer análise dos lotes anteriores aos produtos reprovados. Ou seja, Anvisa é uma piada, todo mundo sabe disso. Enfim, eu nem gosto de falar muito da Anvisa porque chega a me dar atos. Então tá certo. Se você ficou com alguma dúvida em relação aos produtos aqui sugeridos, citados, Animal Pack, os multivitamínicos em geral e até a cafeína, você pode acessar um detalhe em suplemento, meu amigo Félix Bonfim. Lá dentro você pode comparar, detalhar e ver realmente qual que é a diferença entre os dois produtos, entre três produtos de uma só vez. Obrigado. Nos vemos então na próxima semana. Conto com a presença aqui do Félix Bonfim, esse revolucionário camarada. Valeu, mano. Valeu, gente.